Usar máscaras, fazer uso de álcool gel, manter distanciamento social e até mesmo se isolar socialmente. Esses termos já vem fazendo parte do que podemos chamar de o novo normal, a nova forma de viver em sociedade em meio a muitas limitações. Todos esses fatores podem afetar de forma significativa o nosso psicológico, mas como lidar com isso em meio a necessidade de estar nas ruas? A nossa equipe procurou um especialista para falar exatamente a respeito desse assunto. A psicóloga Alana Monteiro alerta que a maioria desses fatores estão influenciando diretamente em nossa saúde. O simples fato de estar apenas pensando no que tudo isso pode nos afetar, pode também desencadear sintomas parecidos com o da Covid-19. É como se eu enviasse uma mensagem para o meu sistema nervoso, e aí ele passa a sentir coração acelerado, tremor, falta de ar e aí é onde muita gente fica na dúvida. Eita, será que essa falta de ar já é o Covid? E aí uma dica é você monitorar essa falta de ar. Se essa falta de ar passa quando você muda o foco, quando você está em alguma atividade, provavelmente pode estar mais relacionada à ansiedade, mas não deixe de monitorar, monitore, observe se isso vai piorando, e aí é importante você buscar ajuda. Mas esse novo normal também está presente na forma de convivência entre as pessoas. Aperto de mãos, abraços, demonstração de afeto, são cenas consideradas do passado em meio à pandemia. E essa é mais uma das nossas preocupações que podem sim afetar o nosso psicológico. Essa nova situação, a gente não tinha vivido nada parecido com isso, e aí veio acontecendo, tinha-se o medo, mas às vezes esperava que não chegava até aqui, não, essa situação não chega. E aí quando esteve em São Luís, a apreensão já foi aumentando mais. E aí a situação de pandemia veio alterar toda a nossa rotina, e aí não tem como essa situação não afetar o nosso repertório emocional, principalmente o medo, né? Medo, ansiedade, será se eu vou pegar, será se eu vou perder alguém, e principalmente na parte do luto, né? Como é que está sendo esse luto também, está sendo completamente diferente. Eu não vou poder me despedir, eu não vou poder ter o contato dentro do hospital. Então isso tudo vem afetar as nossas emoções, além das nossas relações, né? Que gostamos muito de estar reunidos, comemorar aniversário, o dia das mães, né? Esse ano foi bem diferente, porque atualmente a forma de demonstrar esse afeto, é quanto mais distante eu estou, mais eu estou demonstrando esse afeto. Mas, e depois de tudo isso, o que será voltar ao normal? Voltaremos à realidade que conhecemos, ou teremos uma vida diferente? São muitas dúvidas sobre o que vem pela frente, e quando isso vai acontecer? Essa sensação, cuidado para que essa sensação que está passando, né? Você deixar de ter os cuidados que é necessário. Ah, já está passando, então eu já posso me aglomerar, sem usar máscara, porque até a gente vê as situações dos assintomáticos, né? Que podem estar transmitindo. Então, para que isso passe logo, para que a gente se junte novamente, é continuar com esses cuidados. Para que isso passe rapidamente, a gente possa abraçar todo mundo, estar junto em família de novo. Então, vamos lá.